Hoje é dia de contar história. E na história de hoje eu quero que você tenha um grande aprendizado sobre uma coisa bastante importante. Já pensou se você encontrar ouro no seu terreno, na sua fazenda? Já pensou que pode ser uma coisa boa para você, não é mesmo? Mas o que será que isso pode trazer? O que será que isso pode fazer acontecer aí na sua região? O canal Pedras e Achados vai trazer uma história muito interessante, com imagens reais, algumas bem marcantes e fortes, sobre o que foi o maior garimpo de ouro a céu aberto do mundo e a maior exploração de ouro do Brasil. Hoje eu vou contar a história do garimpo de Serra Pelada. Talvez você já tenha ouvido falar um pouco sobre isso em algum lugar, mas hoje eu vou contar um pouco como foi a história enquanto você vê algumas imagens reais do que acontecia lá e de por que isso causou tanto impacto e ficou tão famoso no mundo todo. Talvez hoje você morando aqui no Brasil não conheça a verdadeira história de Serra Pelada. Então eu te peço, hoje é hora de sentar, relaxar um pouco e aprender um pouco mais sobre a história do Brasil, a história do ouro no Brasil mais especificamente. Eu sou o Jair Monteiro, este é o canal Pedras e Achados, e você vai ver uma história, uma história real, com imagens fortes e impactantes, da maior mina a céu aberto do mundo. Bem, mas qual foi a localização de Serra Pelada e o que aconteceu? Vamos lá, vamos aprender um pouco sobre essa história hoje. Serra Pelada foi localizada no estado do Pará, na região norte do Brasil, mais precisamente essa é a formação nas proximidades do município paraense de Marabá, na Serra dos Carajás, que fica na parcela oriental do estado. E todo o início da história de Serra Pelada teve início no município de Corionópolis, que faz divisa com Marabá. Mas quando começou essa exploração? A grande garimpagem que aconteceu em Serra Pelada teve origem entre 1979 e 1980, quando pepitas de ouro foram encontradas ao acaso no corpo d'água no interior da fazenda Três Barras, pertencente ao pequeno agricultor Genésio Ferreira da Silva. Alguns relatos dessa história contam que a descoberta foi feita pelo próprio Genésio, ou por um vaqueiro que passeava pela área. Enquanto outras histórias reconhecem que foi a esposa desse vaqueiro que observou as peras pela primeira vez. O que se sabe é que, depois de uma análise cuidadosa do material realizada lá em Marabá, constatou-se que, de fato, aquilo era ouro. Os achados, na fazenda do Genésio, eram ouro de alta qualidade. A notícia rapidamente se espalhou pela região, dando início em 1980 às atividades do maior garimpo a céu aberto do mundo. Poucos meses depois da confirmação, quase 5 mil pessoas já se reuniam na Serra Pelada para a exploração do garimpo. Pois é, gente, imagina só, você pode falar que descobriu qualquer tipo de minério ou pedra preciosa na sua fazenda e no seu terreno. Mas experimenta falar que você descobriu ouro, e você vai ver o grande impacto que isso causa. Mas como funcionava esse garimpo lá em Serra Pelada? Porque ele é tão polêmico. A área aberta para a exploração tinha cerca de 5 mil metros quadrados. Os barrancos tinham cerca de 150 metros de altura. O trabalho da abertura foi realizado todo manualmente por milhares de pessoas que se deslocaram até o local, na esperança de enriquecerem com ouro escondido no interior do solo. E pessoas vieram de todo lugar, inclusive do norte e nordeste, de outras localidades. Inclusive pessoas que nunca mexeram com nenhum tipo de garimpo. Foram se aventurar na busca do ouro. A distribuição do ouro em Serra Pelada não era homogênea, ou seja, o ouro era espalhado por toda aquela região, não tinha um foco só, e fez com que o garimpo se espalhasse numa grande área bem rápido. Depois de algum tempo de serem iniciadas as atividades de exploração do ouro, teve um certo de ordenamento na região da exploração do ouro. Os barrancos deixaram de ser explotados diretamente pelos garimpeiros, e começou a ter um pouco de ordem com a intervenção do governo federal. É importante notar aqui que o Brasil na época vivia a ditadura militar. Então a Serra Pelada passou a ser dividida em diferentes lotes, os barrancos onde trabalhava um grupo de garimpeiros, com a supervisão de outro indivíduo, e os trabalhadores eram divididos em tarefas diferentes. Cada um tinha uma função. Um indicava o local de escavação, o outro escavava a área, o outro subia com sacos de terra removidos nas escadas altíssimas, e sem nenhum tipo de segurança. E outros ainda faziam garimpagem propriamente dita com o uso de peneiras ou bateias. Olha só essas imagens impressionantes da altura dessas escadas. Essas são imagens reais lá de Serra Pelada. Escadas feitas praticamente com vários paus amarrados uns nos outros. Qualquer queda dessa escada seria fatal para qualquer garimpeiro. E a venda desse ouro extraído de lá deveria ser feita nos guichês da Caixa Econômica Federal, que passará a existir na região, após a intervenção do governo federal. No entanto, sabe-se que, desde o loteamento das áreas até a venda dos minerais, não necessariamente eram feitas de forma regular, havendo uma série de denúncias de desvio desse ouro no meio do processo. E como era o dia a dia dos trabalhadores lá em Serra Pelada? A descoberta do ouro na Serra Pelada despertou a esperança de melhoria de vida de várias pessoas. Então muita gente migrou para lá. Como eu disse, mesmo pessoas que não sabiam mexer com garimpo foram tentar a sorte em Serra Pelada. Desde profissionais, até amadores, até pessoas que nunca tinham garimpado na vida. As estimativas indicam que no período mais próximo de Serra Pelada, mais de 100 mil pessoas trabalhavam lá. Imagina só um estádio de futebol inteiro, lotado. Tinha mais gente lá em Serra Pelada. E o dia a dia dos trabalhadores era difícil. As condições que eles atuavam eram bastante precárias. Não houve garantias de segurança para a extração das atividades no garimpo. Para a gente ter uma ideia, as escadas que os trabalhadores utilizavam para subir e descer os barrancos, muitas vezes carregando sacos pesados de terra, eram até apelidadas de Adeus Mamãe, pelo alto risco que essas escadas ofereciam. Imagina só você subir uma escada de mais de 100 metros de altura, carregando sacos pesados nas costas. Se um saco desse cai e atinge uma pessoa no meio da escada, no meio da subida ou lá embaixo, seria totalmente fatal. A própria queda de qualquer escada dessas já seria fatal. E as pessoas trabalhavam em jornadas exaustivas, sem qualquer condições atmosféricas. Sobre o sol e o calor intenso, e o clima tropical, abafado, que fazia, tipo quando daquela região. Além disso, os barrancos não eram muito estáveis, e deslizamento de terra acontecia com frequência. E o deslizamento de um pouco de terra e um bloco atingir uma pessoa era praticamente fatal. Além disso, muitos garimpeiros inalavam substâncias tóxicas e perigosas ao organismo, como o mercúrio, que poderiam trazer consequências imediatas a médio e a longo prazo. Na época, banco, correio, posto de saúde e um mínimo de infraestrutura urbana foram instalados no local para os trabalhadores de Serra Pelada. E o governo da época proibia a entrada de mulheres e de bebidas alcoólicas, e as famílias dos garimpeiros ficavam numa vila separada. Mas havia muitos registros de brigas e conflitos internos entre os trabalhadores, e também as mortes, seja por conta dos conflitos, seja por motivos de trabalho. Isso não era incomum. Além disso, teve o relato do massacre de Serra Pelada, que aconteceu em 1987. E na ocasião, 300 pessoas foram encurraladas por policiais militares no alto de uma ponte com mais de 70 metros de altura. Os dados variam e não se sabe a verdade, mas estima-se que dezenas de manifestantes foram mortos na ocasião, e muitos ficaram desaparecidos. A intervenção da polícia aconteceu por diversas manifestações organizadas pelos trabalhadores do garimpo, em busca dos seus direitos de melhoria de condição de trabalho. E as consequências da exploração de Serra Pelada? O garimpo de Serra Pelada teve extração de mais de 40 toneladas de ouro do local, em um curto período de tempo de pouco mais de 10 anos. O ouro, por ser tratado de um recurso que não é infinito, aos poucos as reservas dos minerais foram se acabando, afetando a produtividade nas lavras. A exploração de Serra Pelada alterou drasticamente a paisagem no local, onde havia antes um elevado morro, resultou em uma cratera imensa, com um lago de quase 200 metros de profundidade. Imagina só isso. Toda essa atividade de garimpo teve um grande impacto ambiental, poluindo o curso de rios, o curso de águas, além de prejudicando a saúde de vários garimpeiros, que se mudaram para lá e acabaram não conseguindo mudar de vida, e ainda ficaram com prejuízo à sua saúde. Os materiais químicos que os garimpeiros mexeram na época, fizeram com que depois eles desenvolvessem algumas doenças, isso a médio, a curto e até a longo prazo. Outros sofreram por conta dos acidentes que ocorreram durante o trabalho. Muitas pessoas não sobreviveram a essas consequências, mesmo depois que o garimpo fechou. E muitas pessoas que mudaram para lá em busca de uma mudança de vida, acabaram ficando por lá, mas vivendo em condição de extrema pobreza. E as atividades de Serra Pelada foram oficialmente fechadas em 1992, sobre o governo do então presidente, Fernando Collor de Mello, devolvendo a posse das terras para a empresa Vale do Rio Doce, atualmente a Vale. Bom, esse foi um pouco da história do nosso Brasil, um pouco da história da Serra Pelada, desse garimpo que foi o maior garimpo a ser aberto do mundo, que aconteceu no Pará, e que durou cerca de 10 anos. E que no seu auge chegou a ter mais de 100 mil trabalhadores, extraindo mais de 40 mil toneladas de ouro do local. Pois é, gente, eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre esse garimpo de Serra Pelada, e também fica a dica, cuidado com uma possível descoberta de ouro. Toda descoberta de um mineral valioso pode causar uma invasão e uma exploração sem controle, mas nada se compara a uma descoberta de ouro. Se você gostou dessa história real sobre o Brasil, deixa o like, deixa um comentário sobre o assunto. Em breve teremos mais histórias do Brasil e do mundo sobre a descoberta de ouro e de outras pedras preciosas. No mais, eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e até mais!